As culturas aqui são bem diferentes por causa disso Então, como a minha mãe disse, eles estão querendo resgatar as coisas deles que eles perderam ao longo do tempo Eu e o Léo saímos pra caminhar e além de esquilos subindo Não sei, nós encontramos assim 800 carrinhos abandonados Aqui ó, mais dois É, loucuras da Flórida Vocês sabiam, né, que a Flórida é conhecida meio que por ser a Rússia Dos Estados Unidos E o Paraná é uma questão brasileira É, mais ou menos isso E sempre acontecem coisas esquisitas aqui Mas os carrinhos da rua até que não são tão esquisitos, né É até famoso as postagens do jornal É Tipo, Florida Man, alguma coisa Eles dizem assim, ó, tu nunca vai ouvir algo como Ohio Man fez alguma coisa É sempre alguém da Flórida que fez alguma coisa esquisita É, é tipo um ladrão foi roubar alguma coisa Andou nos telhados da casa e depois caiu na boca de um crocodilo É, mais ou menos isso Eu sou doida pelos lagos da Flórida Próximo lugar que nós for morar vai ter que ser na beira do lago Nós quase fomos morar lá, só que não deu tempo de aplicar e tal Foi difícil conseguir documentação Não deu tempo E acabou que passou Olha que lindo ali Mas, olha só Imagina acordar todo dia e ver esse lago É lindo demais É, é poluído também No final desse vídeo eu vou deixar rolando aqui a câmera virada pra frente e vou ir filmando Caminhando pelo condomínio pra vocês conhecerem aqui Ah, eu queria morar aqui É, não é o nosso condomínio aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Essa é a água que acabou de ligar, vou mostrar É, ligação automática Eles não gostam de ser tocadas também Ninguém gosta, né? É, os americanos, nossa Tocar neles, meu Deus É, que eles têm um, como é que eles chamam de espaço privado Uma vez eu tava numa fila Que eu tinha que fazer uma coisa lá dentro da escola E daí uma guria disse Que é tipo Vaza daqui, isso aqui é bem mais pesado Porque você tava muito perto dela? Sim, eu tava tipo assim, ó Mais ou menos descansa Mais ou menos ela disse Olha o lugar que nós escolhemos sentar aqui Cuidado Vida selvagem pode estar presente Não nadar Não pescar Não andar de barco Tem uns patinhos E uma vista maravilhosa O Leo agora vai contar sobre a história do racismo aqui nos Estados Unidos De forma bem rapidinha pra todo mundo entender Bem, então o racismo existiu aqui desde quando os Estados Unidos eram uma colônia do Reino Unido E então eles traziam os escravos principalmente da... Eles traziam os escravos... Fala alto Fala alto Eles traziam os escravos principalmente do Oeste da África E desde o início eles eram então muito mal tratados Acho que até pior que o Brasil E depois que a escravidão acabou Que pra acabar precisou de uma guerra civil Eles continuaram sendo inferiores aos brancos E então... Em direitos Falando de direitos Em direitos E então eles não podiam, por exemplo, caminhar na calçada Porque senão eles iriam ser mortos Eles não poderiam ir na frente da entrada do cinema Eles tinham que ir atrás Muitas vezes eles não podiam votar E se eles conseguissem votar tinham que fazer um monte de teste Com perguntas ridículas Tipo, quais são os escondados do Alabama Ninguém vai saber isso E então... As universidades eram separadas As universidades, as escolas também eram separadas Escolas também E tem uma aqui perto de nós Que até 1970... E poucos Era só de brancos É A segregação acabou em 1960 e poucos 60 e poucos Pensem bem Não faz tanto tempo assim É Só que até lá eles precisaram lutar muito Muito, muito, muito mesmo Pra conseguir acabar com a segregação Então muitas vezes os brancos caçavam os negros Exatamente isso Exatamente isso Eles, então, em um bando de brancos Eles iriam caçar Entrando em vizinhanças de negros Como se fossem animais É Iam quebrar as casas Caçar eles Depois se esquartejar Ai, que horror E com o corpo que eles tinham Eles tacavam fogo Depois mostraram como se fossem um prêmio Então era muito ruim Então depois de eles lutarem muito Eles conseguiram O direito de votar E ser tratados iguais Que nem os brancos Quanto foi isso? 1964, se não me engano Ah, tá Só que Mesmo assim Eles estavam separados Mas Eu acho que eles não sabem Que eles estão separados Porque Se não me engano Até 1960 e poucos As pessoas não aceitavam Que negros Pudessem casar com brancos A maioria das pessoas não aceitava isso Até 1964 Por isso nós falamos Sobre aquele vídeo De xingamentos Racistas E como dizem os brasileiros E tal Casamento interracial Por isso que nós falamos lá Que Uma das coisas que nós observamos aqui É que Que as pessoas são separadas Que elas não se misturam É porque Até outro dia Praticamente Tinha isso Então Tá muito Arraigado Na cultura deles Tá É muito Recente Isso ainda E faz parte do Praticamente do presente Ainda deles Né É Tá mudando Tá mudando É pouco É E uma coisa que me contaram É que Nessa época ali Eles começaram a querer Resgatar a cultura deles Então Por isso eles tem Nomes característicos Tu vê Os nomes das mulheres Por exemplo Começa com Lá alguma coisa Tem apósrife É Tem bastante SH A irmã do Michael Jackson Que me lembro agora Que é Lathoya Tem muito Lathoya Lanisha Né Esses nomes assim Porque são nomes Da cultura deles Que eles quiseram resgatar E por isso É raro Por exemplo Uma negra Que tenha o nome Mary Que tipo Maria É Ashley É Eu não sei como Exatamente Porque eles não tinham Voz Pra nada Mas os negros Conseguiram Mudar isso Por causa do Martin Luther King Que até é um feriado Aqui No nascimento dele Porque ele Foi Um ativista Que conseguiu mudar As reticulações Daqui dos Estados Unidos Pra Deixar tudo igual Porque a constituição Falava Que era Separado Mas igual Ou seja As coisas podiam ser Separadas Mas tudo tem que ser Igual Só que não era igual Então por isso Que eles Foram lutar Pra ficar com a igualdade O Martin Luther King É aquele do I have a dream Né É Que é um Discurso Um discurso Bem famoso E bem emocionante Assim E bem marcante Tinha Eu não sei quantos milhões De pessoas lá Foi em Washington E por que teve esse discurso Como é que foi Que situação que era Que evento que era Ele falava sempre Que era pra agir Mas não agir com violência Porque senão eles não podiam Chegar a nada Então o que ele fazia Era fazer Proteto Tristestos Pacíficos Pacificadores Eu não sei Pacíficos Gênio ele É Pra justamente Não tirar os direitos Esses poucos direitos Que ele já tinha É Então eles iam Algumas pessoas Iriam marchar Em direção Até um lugar Específico Pra protestar Mas muitas vezes Então os policiais Iriam lá E usavam Agressividade Mesmo eles não Usando agressividade E mesmo na hora Que eles estavam Sendo Batidos Com socos Com armas Eu não sei mais o que Nossa Ai Deu arrepiar isso É Daí Esse foi um dos maiores Protestos Pra justamente Tirar isso Pra ser Quanto mais pessoas Melhor Pra mudar Só finaliza agora Com uma consideração tua Alguma coisa que tu vê Na escola Em relação a isso A culturas diferentes Assim Só dar um exemplo As culturas aqui São bem diferentes Por causa disso Então Como a minha mãe disse Eles estão querendo resgatar As coisas deles Que eles perderam Ao longo do tempo Digamos assim Então muitas vezes Eles só querem Que eles tenham nomes Diferentes Do que os brancos Pra justamente Tentar resgatar De vez em quando Eles agem Também Diferente Pra dizer que Eles não podem ser Inferiores Aos brancos Então eles têm Algumas atitudes Até que meio Assim Só pra dizer Que eles são superiores Isso é o que tu vê Na prática É o que eu vejo Na prática Que às vezes Eles querem Demonstrar poder Mas alguns Erram a mão Na verdade Nós não estamos Criticando É só uma consideração Que se observa Em qualquer cultura Sim Pra justamente Dizer que eles Não aguentavam mais É como se fosse É traumático Pra eles Isso Então eles estão Ainda tentando mudar Bom E essa é um pouquinho Da história Dos negros americanos Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiveram Alguma dúvida Deixem aqui embaixo Se vocês querem Que o Leo Faça outro vídeo Sobre História dos Estados Unidos Especialmente Que é o que ele aprende Bastante aqui História e geografia São as matérias preferidas Dele Só que ele não tem Não tem geografia aqui E história É só história dos Estados Unidos Então ele ama Ele sabe tudo Se vocês quiserem Perguntar alguma coisa Deixem aqui embaixo Que ele vai responder Que ele vai responder pra vocês E agora então Como eu tinha falado Leo, vamos subir agora Vamos aproveitar Que estamos com iluminação Ainda Olha este céu Olha esse lugar Eu vou caminhando aqui Pelo condomínio Pra vocês conhecerem Como são os condomínios Eles são todos muito parecidos E sempre tem um lago Eu brinco sempre que Dentro ou perto É Eu brinco sempre que Se a gente chegar lá no Brasil E alguém perguntar Onde é que tu morava A gente vai dizer Ah, perto de um lago Todo mundo pode dizer Ah, eu moro perto de um lago Porque tem lago por tudo aqui Bem, vou virar a câmera pra frente aqui E vou ir mostrando Pra vocês conhecerem Lindo Mostra aí É muito lindo E assim, ó Qualquer lugar aqui É muito lindo Não tem um lugar que seja feio Nessa cidade, né, Leo? Não tem uma cara Orlando não tem uma cara Mas É um Todos os lugares são lindos É, eu não diria que o centro É, o centro é bem comusão Assim, o centro parece mais Eu diria Porto Alegre Vida editada É, tem prédios altos Coisa que não tem no resto da cidade Ali é lugar pra lavar o carro, ó Tem vários, mais ou menos É, bem comum por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau